Temos o que agora, Herbert? Temos a classificação do Grupo H, que a gente vai conferir agora. Vamos ver então a classificação do Grupo H da Copa do Mundo Rússia 2018. Está aí o Japão liderando em primeiro lugar. Senegal em segundo com três pontos. A Polônia, nenhum ponto. Quarta, a Colômbia, nenhum ponto. Também classificação do Grupo H da Copa do Mundo. E a gente teve ontem uma super partida, hein? Mais uma de ontem. Os russos só começando a Copa. A vítima de ontem foi o Egito de Mohamed Salah, craque do Liverpool. Fez o gol, mas não conseguiu salvar a seleção egípcia. A Rússia venceu por 3 a 1. Vamos ver. A concentração da galera começou cedo na Praça Vermelha, gente. Pense num povo animado. Com ou sem vodka, eles estão nessa vibe aí, ó. O que era desconfiança antes da Copa se transformou em entusiasmo. Bandeiras exibidas com muito orgulho, com muito amor. Desde as tradicionais até as mais estilosas. Aquele jeitão deles meio fechado e tal, né? Esqueça, esqueça isso aí. O futebol mudou o humor dos russos. A rapaziada tá bem mais leve. Até demais pra alguns. Que figura é essa? Quem tá por aqui trabalhando também entra no clima. Não tem jeito. Nossa jornalista Michele Wadia fez uma média com os donos da casa, ó. Aí eu me empolguei e fui na onda. Já tô aqui no clima, ó. Brasil e Rússia, juntovisquis e misturadovisquis. Quando a bola rolou, o país parou pra ver a seleção contra o Egito. E não faltaram motivos para a vodka rolar solta. Esse aí não vai sentir nada, tá? Anestesiado, mas tudo bem. Bora aplaudir porque eles merecem. O amor entre os russos e a seleção precisa ser expressado de alguma forma. Eita, Pedro e Canizio. Olha, os russos estão empolgados. Vem, né? Pra menos, né? É 5 a 0 e 3 a 1. E podendo chegar como primeiro colocado no grupo. Já pensou? Automaticamente já tá classificada, né? São duas vitórias e oito gols. Quem diria? Pois é. Vamos conferir os jogos de hoje, então. Rodada de hoje. Hoje tem Portugal. Cristiano Ronaldo em campo, mais uma vez. Marrocos, que perdeu na estreia pra seleção do Irã. Irã 1 a 0. Marrocos não participava de uma Copa há 20 anos. Portugal é favorito, né? Favoritíssimo. Vamos conferir. Uruguai e Arábia Saudita. Favorita aí é Uruguai, né? Mas vamos ver porque o Uruguai venceu de apenas 1 a 0 o primeiro jogo. É, mas a Arábia vem de uma derrota. De 5 a 0 pra seleção russa. E o jogo do Irã contra a seleção espanhola, que tá invicta a 21 partidas. Sem perder a 21 jogos, a seleção da Espanha é favorita em cima da seleção do Irã, que estreou com vitória sobre o Marrocos 1 a 0. Mais um jogo aí pelo grupo de Portugal. Você lembra aquele jogaço, né? Portugal e Espanha 3 a 3. Que foi o primeiro jogo aí desse grupo. E vamos agora direto pra Rússia mais uma vez, porque só ontem foi a abertura da segunda rodada da Copa do Mundo. Tem muito jogo pela frente. Michele Wadja, bom dia pra você. Nadja, noite de festa moscovita. Na verdade, a Rússia inteira está em festa. Os russos não imaginavam que conseguiriam fazer oito gols em apenas dois jogos. Ou seja, uma seleção totalmente desacreditada. Faz uma goleada de 5 a 0 na primeira partida, depois 3 a 1 em cima do Egito. E pela primeira vez essa seleção faz história, se classificando pela primeira vez para as oitavas de final em uma Copa do Mundo. Não poderia ser melhor. A festa começou cedo, teve gente pintando rosto. Eu também entrei na brincadeira junto com o Pedro Canísio. E a madrugada inteira vai ser assim de muita festa, muita animação. Os russos estão extasiados, né? A gente terminou se contagiando também. Tossendo pra Rússia aqui. Tá sendo uma maravilha. E a festa vai continuar durante a madrugada inteira. Amanhã vai ser um dia maravilhoso aqui para os russos. Estão todos felicíssimos com o desempenho da seleção. Um abraço, querida. Tchau, até mais. Mas, Michele, isso foi ontem à noite, né? Na comemoração da vitória russa. É isso, Herbert? Logo mais tem mais Cidade Verde Amarela, mais notícias da Copa, né? Com certeza. Cidade Verde Esporte, Jornal do Piauí, Jornal Cidade Verde, enfim. Tá certo. Estamos aqui. Até amanhã aqui no Notícia, com mais um Cidade Verde Amarela.